Mas vão sim as informações do mercado de hortifrutis com a Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mariana, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem com você, Sérgio Braga. Muito boa tarde, muito boa tarde para você que está aqui acompanhando com a gente o Tempo e Dinheiro neste início de semana, segunda-feira. Eu trago as cotações segundo o CPI Exalc e USP. Vamos começar com o tomate, variedade de salada longa-vida AA, caixa aberta ao produtor de Araguari, Minas Gerais, segue cotação de R$ 80,00 e um aumento no preço do salada longa-vida AA em 14,29% ao produtor. Eu sigo e falo da variedade italiano 3A AT no atacado, a caixa de 20 quilos, com cotação de R$ 91,25, alta também no atacado para o tomate em 3,70%. Sigo com batata em tela agora, a Agatha especial, beneficiador da região de Curitiba, o saco de 50 quilos, com cotação de R$ 87,50, alta o beneficiador em quase 10%, 9,38%. Vamos para a Asterix, especial em tela agora, vocês acompanham comigo no atacado em Belo Horizonte, o saco de 50 quilos, comercializado em R$ 72,50, com desvalorização em todos os atacados para batata em 11,23%. Vamos seguir, vamos para a cenoura, inverno à lavada, caixa de 20 quilos, beneficiador de Marilândia do Sul, no Paraná, ali na região, cotação de R$ 28,00 para a cenoura, alta de 12%. Sigo e falo para a cebola, amarela híbrida, tipo 3, saca de 20 quilos, produtor da região de Irecê, na Bahia, com cotação de R$ 31,00, manteve o preço sem variação. Vamos para os ovos, em tela agora, ovo branco, cotação de R$ 109,51,30, a fonte é do produtor de Baço, interior de São Paulo, com queda de 5,44% no preço. O ovo vermelho segue cotado em R$ 115,08,30, com queda de 5,37%. Eu sigo e falo de leite, o leite hoje, a cotação é para o produtor de Minas Gerais, cotação de R$ 2,35 para o litro do leite, com queda ao produtor mineiro em 2,30%. Sigo e falo de uvas, falo da uva Itália, e o produtor de Maria Alva no Paraná, com cotação de R$ 5,67 o quilo, desvalorização em 14,10% para a uva Itália. Para a Niágara, em seguida, a tela agora é da Niágara, no atacado em Campinas, a cotação é de R$ 9,60 o quilo, e tem alta no atacado em 3,67%. São essas informações para início de semana, Sérgio Braga. Obrigado, Mariana. Bom início de semana para você. Até amanhã. Para todos nós. Até amanhã. Até amanhã.